O calau gigante, também chamado de calau do sul, é uma das duas espécies de calau terrestre, ambas encontradas apenas na África, e é a maior espécie de calau do mundo. Ele pode ser encontrado nas regiões do sul da África, desde o Quênia até a África do Sul. Dentro dessas regiões, eles habitam em florestas e savanas. O macho fica encarregado de alimentar todos os seus filhotes com seu bico de alta precisão, que dificilmente algum inseto ou pequeno mamífero consegue fugir.